Como estudar redação para concurso público? Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, prof. de português e redação aqui do Redação Online. Ajudo vocês sempre com dicas de redação, dicas de língua portuguesa. E pra que você entenda como você se prepara e também a correção das suas redações. A ideia de você estudar para redação de concurso público tira aí a gente um pouquinho da zona de conforto, né? Por quê? Porque redação sempre é um pouco mais difícil. Ou ela leva um pouco mais de nota. Ou ela até garante a sua classificação ou desclassificação no concurso público. Então são muitos itens que envolvem a redação. E a gente precisa, enquanto candidato, enquanto professor, dar uma preparação para o aluno, ou você, no caso, aluno, se preparar muito bem na redação. Porque a redação é o que garante ou que te elimina de um concurso. Por isso, aproveita que você está aqui comigo. Deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações. Porque toda semana tem vídeo novo pra você sobre redação. Redação, Enem, concurso e diversas bancas. Mas a pergunta que não quer calar é como estudar redação pra concurso público, né? Qual é o passo a passo? Existe um passo a passo? Existe uma maneira melhor? Como eu devo fazer? Como eu devo prosseguir? Primeiramente, a ideia é que você entenda a sua banca. Então, antes de tudo, o primeiro movimento que você tem que fazer quando você estuda para concurso público, é que você entenda a sua banca. Se você faz CESP, por exemplo, que você entenda como são as tantas questões objetivas daquela banca, quanto você entenda como funciona a redação. Quando a gente fala de CESP, a gente tem um texto assertativo-argumentativo, você tem que entender o gênero, você tem que entender o edital. Ah, talvez o meu concurso não saiu ainda. Mas os editais anteriores. Se você tem VUNESP, por exemplo, uma banca que sempre cobra na sua redação uma pergunta, se você olhar editais anteriores e você olhar provas anteriores, você já percebe essas características da banca, né? Você percebe dentro da VUNESP, por exemplo, que é uma banca que pede texto, dissertativo-argumentativo, mas é o oposto do Enem, né? Não o oposto que você vai falar assim, ah, o oposto já não é, então, dissertação? É. Mas o oposto porque já traz lá no edital que não tem necessidade, por exemplo, de propostas de intervenção, que não é um problema social, que é uma articulação filosófica, que é uma pergunta. Então, você já olha, assim, com uma outra perspectiva para esse tema. E se a gente olhar, assim, para as bancas em gerais, você já consegue olhar, assim, ó, Selecom atua de um jeito, uma quantidade de linhas, a CAF atua diferente, organização, possibilidades argumentativas, né? Então, você olhar as principais bancas, SESP, SEBRASP, VUNESP, FGV e FCC, são todas texto, dissertativo-argumentativo. Mas cada uma entrelaça de um jeito, cada uma vai trazer a possibilidade de um tema, uma articulação diferente. Então, a primeira regra para você que estuda para concurso é batalhar e estudar em cima, vejam bem, em cima das provas anteriores. Então, você entender a banca. Começa por aí. Primeiro, tá? Segundo, entendi a banca. Agora, eu tenho que começar a agir. Que é o quê? Eu me preparar com um curso preparatório, com uma plataforma, e, paralelamente, eu corrigir. Porque de nada adianta você trabalhar em cima de uma banca concorrida, VUNESP, vamos lá, e não corrigir as suas redações. Então, você não sabe qual ponto você errou, qual ponto você acertou. Então, a correção está intimamente ligada à sua aprovação quando a gente pensa em redação de concurso público. E por que eu falo isso? Porque você é uma plataforma de correção de redação. Não só isso. É porque é via plataforma que você vai entender o que você erra. É via correção que você vai perceber como você melhora. Para você não entrar num platô de nota. Eu sempre tiro 70%. Não. Você entender os seus erros e você melhorar. Então, isso é muito importante. Conheço a banca, treino, faço um cronograma ali. Todo domingo de manhã eu faço uma redação, por exemplo, porque é o momento que eu tenho hora para isso, eu tenho agenda para isso. E eu corrijo, né? Via correção, e aí vem mais um passo, que é você reforçar aquilo que você erra. Poxa, a minha argumentação não é boa. Então, eu tenho que ter mais conhecimento de mundo, eu tenho que ter mais repertório, eu tenho que focar naquilo que eu estou defasado. Nossa, não. Eu sou muito descontado sempre em conectivo. Então, eu tenho um ponto a seguir. Ou então, não, a minha tese é algo ali sensível, eu não consigo estruturar uma tese. Então, você, o que eu quero dizer com isso? Você vai corrigir via o que você tem mais dificuldade. E aí, a gente tem um combo legal, que é conheço a minha banca, que é tenho um momento para eu estudar, corrijo as minhas lidações, perceba que eu tenho que reforçar, e aí eu reforço. E aí, você entra num ciclo que vale a pena o seu estudo. Muitas vezes, você fica viciado em assistir aulas de plataformas, você compra cursos, mas você só assiste, não pratica, não conhece a banca. Então, precisa estar alinhado um com o outro. Nós estamos falando de redação de concurso, que é uma redação não para amadores, para grandes competidores. Redação de concurso é para quem tem um objetivo, para quem senta para estudar, para quem sabe o que quer, para quem tem foco. Não passa em concurso quem não tem foco. Em concurso passa quem se preparou para passar, quem tem foco na aprovação. Então, por isso que eu falo para vocês, Ah, você parar para estudar no concurso, peneira fazer tudo isso. Quem passa de quem não passa. E é só você conversar. Ele é depoimento que você vai ter aqui no YouTube, de pessoas que se dedicaram e passaram. Pega a dedicação de quem passou. Então, para você que estuda para concurso público e redação, você tem que se conscientizar que você está numa prova que depende, sim, do seu estudo, que depende, sim, do seu conhecimento, que você não pode chutar. Não é como uma prova objetiva que, de repente, você chuta A, B, C ou D. Na redação, você não chuta. A redação é o seu conhecimento aplicado na sua escrita e é o que penera os classificados dos desclassificados. Por isso que eu estou aqui hoje para dizer para vocês, não esqueçam, separem um momento para estudar, conheçam a banca, pratiquem, corrijam e reforcem aquilo que você errou. Esse é o combo perfeito. E é o que funciona. Sabe o simples que funciona? O básico bem feito? É o básico bem feito que você precisa fazer. Não é decorar modelos prontos e não é atrás só de técnicas milagrosas. É o básico que funciona porque na hora da sua redação, você vai estar sozinho e é esse básico que vai funcionar para você. Eu vou te aguardar no próximo vídeo. Aqui embaixo é a nossa plataforma de correção de redação com muitas dicas, cheio de dicas no blog. E também, manda a sua redação que a gente corrige e aí você vai entender o que você errou para que você melhore e chegue junto com os nossos alunos aí a redação nota máxima. Eu te espero na próxima aula. Um beijo.